Olá, galera! Tudo bem? Espero que sim! Você já foi a algum lugar em que havia uma pessoa com um colete escrito tipo sim? Posso ajudar? Pois hoje de manhã eu fui ao banco com a minha mãe e logo na entrada eu vi um rapaz com esse colete. Enquanto eu esperava minha mãe, fiquei observando aquele rapaz. Pensei numa coisa muito, muito legal pra gente conversar. Mas antes da gente conversar, que tal você clicar no joinha aqui embaixo e se inscrever no canal da TV Comunhão, se ainda não estiver inscrito? E lembre-se de compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. Tenho certeza de que eles vão curtir demais. Partiu? Então, galera, quando eu estava lá no banco, observando aquele rapaz, percebi o quanto ele era atencioso, principalmente com as pessoas idosas, que costumam ter mais dificuldade em lidar com os caixas eletrônicos e tantas teclas pra acompanhar. Foi aí que eu tive o seguinte pensamento. Já pensou se todos os habitantes da Terra vivessem como se usassem aquele colete escrito Posso ajudar para toda pessoa que aparecesse precisando de ajuda? Gente, ia ser muito top! Porque o mundo seria muito melhor, você não acha? Seria tipo o verdadeiro exercício da caridade o tempo todo, em todos os lugares. Simplesmente, a gente ia realmente se tratar como verdadeiros irmãos, que todos nós somos como Jesus nos ensinou. Ah, Jesus, o governador do nosso planeta. Imagina como ele ia ficar feliz ao ver as atitudes assim, se espalhando pelo mundo. Afinal, não estamos em fase de mudança? A Terra não será um mundo de regeneração? E o que isso significa mesmo? Vamos lá, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 19, Santo Agostinho nos diz que o progresso é uma lei da natureza. Todos os seres vão progredir. Ao mesmo tempo que diz que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente, sendo mundos mais agradáveis. Então, num mundo de regeneração, as pessoas serão mais felizes. Haverá mais harmonia e paz do que existe hoje. Será um mundo melhor para se viver. Então, galera, a mudança não é só no mundo, mas de todos os habitantes desse mundo. A mudança está em nós. Que tal a gente começar essa mudança logo? Ali, olhando aquele rapaz no banco, me pareceu tão fácil ser atencioso, prestativo, carinhoso com as pessoas. O que será que impede de sermos todos assim, então? Bem, eu tenho um palpite. Acho que a gente ainda tem muitos defeitos pra corrigir, né? Querem ver? A gente, muitas vezes, é egoísta. Pensa só no bem-estar. Quer as coisas melhores para a gente. Nem sempre está disponível para parar e atender alguém que precisa de alguma coisa. Até em casa. Às vezes, vem ali nossa avó ou nosso avô pedindo ajuda pra resolver algum problema no celular deles. E a gente acha ruim ter que parar o que a gente está fazendo pra poder ajudá-los. Não é mesmo? Outras vezes, a gente acha melhor do que as outras pessoas. Daí vem aquele orgulhinho que atrapalha bastante a nossa vida. E a gente não ajuda quem precisa. E tem também aquelas situações em que a gente encontra pessoas que, do nada, sem motivo algum, A gente não vai com a cara. E só por isso, sem nem conhecer a pessoa, a gente nem quer saber dela. Acontece que sabemos que todas as pessoas que passam pelas nossas vidas passam por algum motivo. São pessoas que precisamos aprender a conviver para ajustar, muitas vezes, os conflitos de outras vidas do passado. Imagina só quantas oportunidades a gente perde todo santo dia se escolher, se comportar como se usasse esse colete. E sabe como essa atitude de se dispor a ajudar sempre se chama? Isso mesmo. É o exercício da caridade. Os espíritos nos dizem que a caridade que a gente faz dando ajuda material para uma pessoa é boa também. Mas a melhor caridade que podemos fazer é aquela em que abrimos mão dos nossos interesses, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, E oferecemos às pessoas o amor mais puro que temos em nosso coração. Então, que tal espalhar essa ideia por aí? Você pode até pensar que não dá certo. Ou que não vai adiantar. Mas se a gente começar, vai acabar contagiando outras pessoas e espalhando boas ações para todo lado. Eu tenho a certeza que faremos diferença na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso prédio ou no bairro onde moramos. Na nossa cidade e por aí vai. Ainda mais hoje em dia, em que muita gente posta nas redes sociais boas ideias que logo viralizam e são repetidas por tanta gente. Vamos viralizar a caridade, galera. E eu conto com você aí do outro lado. Ah, e para vocês verem como eu adorei o exemplo daquele rapaz do banco, olha só o que eu fiz. Agora só falta gravar essa frase no coração e praticar essa ajuda de verdade no nosso dia a dia. Coloca aí no seu coração essa plaquinha também. Posso ajudar? E vamos fazer o bem com um lindo sorriso no rosto e a vontade de ser bons. Eu sou a Thais e o nosso próximo programa Partiu Falar de Espiritismo da Comunhão Espírita de Brasília, que vai ao ar toda segunda-feira, às sete da noite. Volta na semana que vem. E lembre-se, todos nós podemos ajudar. Vamos espalhar essa ideia por aí. Até mais!